Olá pessoal, sou o professor Douglas Peirol, líder do projeto Biologia Marinha Bióricos e hoje nós vamos conversar sobre segurança e equipamentos de segurança em campo. Quando a gente vai para campo, uma das coisas mais importantes é ter uma consciência de segurança, saber levar os tipos de equipamentos corretos, avisar pessoas onde a gente vai estar e conhecer bem o local. Com uma boa mochila, a gente consegue levar o nosso material, andar sem dificuldade e ficar confortável com isso. Então existem várias mochilas no mercado que servem para levar esse tipo de equipamento que você deve levar junto consigo em situações em que você vai estar em campo. Dentro dos cinco itens mais importantes que a gente precisa levar em campo, O primeiro deles está relacionado à água, armazenamento de água, purificação e filtragem dela. Dentro desses itens de hidratação, ter um squeeze ou cantil que armazene bem a água é super importante. Ainda falando sobre hidratação, ter um equipamento de filtragem e purificação de água é muito importante. Esse é um filtro portátil de água que vem associado a esse squeeze na forma de saquinho. E com esse tipo de equipamento a gente pode pegar uma água de rio, por exemplo. Se não for água salgada, a gente pode fazer a filtragem e purificação através desse tipo de equipamento. Existem outros tipos de métodos como filtragem através de tecidos, de papel e purificação de água através de fervura ou purificação química que são outros elementos que a gente pode conversar com vocês em outros vídeos. O segundo elemento também muito importante é ter equipamentos de corte junto com vocês no campo. Por exemplo, facas de boa qualidade que servem para processar lenha, para cortar cordas, cabos, processar alimento. E é um equipamento de segurança essencial em campo. Além das facas, canivetes, multi ferramentas são super importantes. Então, nesse tipo de equipamento aqui a gente encontra uma ferramenta de corte, como se fosse uma faca, tesouras, alicates, ferramentas para abrir latas e garrafas, por exemplo, que são essenciais e fundamentais para quando a gente vai em campo. O terceiro item, dentro dos mais importantes, são métodos de produção de calor, para fazer fogo, para fazer uma fogueira para aquecimento, por exemplo, para processamento de alimento ou para fazer a filtragem e purificação da água. Então, isqueiro é super importante, pode ser fósforos também, porém esses materiais, quando molhados, eles não funcionam. E para isso a gente tem uma alternativa, que é a pederneira, que é uma liga de metal e quando fricionada com outro metal, produz faísca em alta temperatura. Quarto item super importante, cobertura, proteção contra os elementos, proteção contra a insolação. Então, um boné ou chapéu é super importante. A gente pode levar lenços, como esse, por exemplo, cangas, toalhas, que servem para proteger o nosso corpo contra a insolação, contra o frio. Ponchos e capa de chuva, importante para manter o nosso corpo seco em situações de chuva. E esse item aqui é muito interessante, que é um saco de dormir aluminizado. Dentro dele nós conseguimos manter a temperatura 6 graus acima da temperatura exterior. Se a gente está, por exemplo, em uma temperatura externa de 15 graus, dentro dele a gente consegue ficar a 21 graus. Isso traz bastante conforto em uma situação de emergência. E o quinto item, dentro daqueles que são os mais importantes. Corda para construção de abrigo, para auxiliar na descida de um terreno mais íngreme, ao atravessar um rio, para construção de macas. Então, cordas em diferentes espessuras são super importantes para a gente manter junto do nosso equipamento. Foram os 5 elementos mais importantes para a gente levar junto com a gente em campo. Então, vamos relembrá-los? Primeiro, container para armazenamento de água, para fazer também filtragem e purificação. Instrumentos de corte. Instrumentos para produção de calor, para fazer fogo. Itens de cobertura para proteção do nosso corpo. E por último, cordas. Agora eu vou passar por alguns itens que não são tão essenciais e tão importantes quanto aqueles, mas trazem bastante conforto para a gente quando a gente está em campo. Então, é muito importante a gente estar prevenido e levar sempre protetor solar e repelente contra insetos. Os itens foram colocados em frascos menores para não ocupar tanto espaço e não ter tanto peso e volume. Um item que ninguém pensa. Papel higiênico. O ambiente natural pode salvar a gente de situações embaraçosas. Lanterna. Eu recomendo essa lanterna de cabeça porque assim a gente consegue manter as duas mãos livres para trabalhar durante a noite, escaladas para descer de corte, para andar numa trilha, por exemplo, com a utilização das nossas duas mãos livres. Apito. Perceberam que o meu próprio respirar já emite som? Isso salva a minha voz para uma situação de emergência onde eu preciso chamar atenção para mim. Se tiver uma equipe de resgate me procurando, por exemplo. É muito importante também levarmos algum tipo de alimento como barra de cereais, barra de proteína para dar uma energia extra para o nosso corpo para quando a gente precisar caminhar um pouquinho mais, precisar voltar um pouco mais rápido, para dar um pouquinho de mais energia para o nosso corpo para quando a gente precisa. E um elemento que eu considero também um dos mais importantes é um celular, uma capinha de proteção para esse celular e mecanismos para carregar a bateria do celular. Porque se a gente está numa situação de emergência, a gente pode mandar mensagens, pode utilizar o sistema de mapas do Google, por exemplo, um GPS e fazer ligações para pedido de socorro. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Se quer saber sobre algum tipo de sistema mais aprofundadamente, comenta aqui embaixo. Pede para a gente que a gente vai fazer um outro vídeo se aprofundando em cada um desses itens. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, porque esse tipo de informação sobre segurança em campo é super importante para quem vai para a natureza, para quem trabalha com biologia, com educação ambiental, qualquer outro tipo de atividade que seja em campo. Valeu família Bióicos, eu sou o professor Douglas Peiró e esse é o canal do projeto Biologia Marinha Bióicos. E aí 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 Obrigado.